Fala galera, tudo bem com vocês? É Amanda Stepra, mais um vídeo no canal Do vídeo de hoje vamos fazer receitinhas Mas antes eu vou ensinar vocês a fazer alguma decoração de Natal Você pode pôr na mesa ou na sua casa Fica bem legal no dia do Natal Então eu tenho esse vidro aqui, esse pote, que tá vazio E aí eu vou colocar umas luzinhas de Natal Que são essas aqui, que eu tenho aqui em casa, que é de pilha Vou colocar esse laço vermelho aqui Eu vou acrescentar a pinha Gente, essas pinhas eu peguei caídas, assim, perto de árvore, essas coisas E eu pintei com tinta branca a pontinha dela, eu vou mostrar mais de perto pra vocês verem, ó Com tinta branca as pontinhas dela, só joguei assim na tinta e olha como ficou lindas Então eu vou colocar aqui dentro Tcharam! Olha que lindo, gente! Acabei trocando o cenário Fiz desse jeito, ficou bem legal E falou que aí a nossa decoraçãozinha Quem quiser pode pegar muitas pinhas, assim, vai pelo bairro Procura as pinhas e pega bastante e enche o pote todo Fica lindo, aquele pote mais assim, fininho, em vez assim, mais larguinho Então fica muito bonito e muito legal Espero que vocês tenham gostado da decoração Eu improvisei aqui com o caixote que já tinha do casamento do meu avô E eu fiz isso, acho que ficou legal E agora sem mais delongas Vamos pro vídeo Bom, acabei de lavar minhas mãos aqui secando Bora começar Agora eu tenho aqui a receita Então, gente, essa receita eu peguei de inspiração do Instagram da Liza Morgana Que é uma confeiteira de Brasília Muito, muito, muito top Eu super recomendo aqui pra vocês Vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês irem lá Acompanhar que tem receita Tem bolo, tem tudo Coisas mais deliciosas do mundo nesse Instagram Então corre lá E vamos pra receita É uma torta de rabanada trufada Pra quem ama rabanada, essa é a receita pra vocês Você caiu nesse vídeo buscando a melhor receita pro Natal Uma receita diferente, uma receita que você quer fazer top Porque a gente sempre faz rabanada, mas eu, por exemplo Eu nunca comi torta de rabanada trufada Então é a primeira que eu vou fazer A primeira vez que eu vou fazer e vou comer com vocês Então façam em casa Comenta aí embaixo o que vocês acharam da receita E já deixa o gostei aí de cá Inscreve no canal e ativa o sininho Então, vamos precisar de dois ovos Separei os ovos aqui Vamos também precisar de pão dormido Dormido Eu comprei o pão da padaria Mas ele tá bem fofinho, entendeu? Eu não sabia que precisava ser do rico Então eu comprei hoje E também vamos precisar de Leite condensado Leite Vamos precisar de ráspa de laranja Vamos precisar de essência de baunilha Gente, essência de baunilha é bem baratinho Nessas casas de festa Se vocês comprarem vai ser uns 4 e pouco Às vezes no mercado sai mais caro E nem é tão bom Pelo menos eu acho Então encontrar nas casas de festa Às vezes é mais barato e melhor Minha opinião Vamos precisar também de açúcar e canela Eu comprei essa lata de leite moça Porque eu quero fazer com vocês o doce de leite Nesse vídeo tá cheio de dicas, né mesmo? Então eu vou fazer o doce de leite com vocês Já vou até tirar aqui o rótulo dela Porque tem que tirar Vamos precisar também de óleo Pra fritar a rabanada E chocolate meio amargo Eu acabei percebendo que eu comprei pouco chocolate Mas em nome de Jesus cruzamos os dedos E vai dar tudo certo pra essa receita Então bora lá pro vídeo Gente, eu vou começar fazendo doce de leite Então se vocês quiserem eu vou ensinar já nesse vídeo, né? Porque eu aprendi também Assistindo vídeos no Youtube Então a gente tem que colocar A lata, né? Dentro aqui da panela de pressão Bora fazer o nosso doce de leite Olha, eu vou colocar no papel alumínio Porque eu acho mais seguro Ai, meu papel alumínio acabou Ó Se não tiver, não precisa colocar Olha, gente Espero que esteja dando pra ver aí Tá certinho, gente? E essa parte aqui, ó Que fica abertinha, né? A gente põe pra baixo A minha panela de pressão já tá com água E antes de colocar água Eu vou colocar o vinagre Pra não empretejar a panela Então com o lado abertinho Coloco pra baixo Pronto Tá aqui dentro O nosso A nossa lata Vou mostrar pra de perto Ó, tá cheio, cheio, cheio de água Ó, tá cheio, cheio de água Coloquei no fogo alto E quando pegar a pressão Eu vou deixar por 30 minutos Porque eu não quero que fique muito Nem muito claro Nem muito escuro Se você quer muito escuro Coloca 45 minutos Se você quer muito claro Coloque 20 minutos Parece Algo assim Depois eu vou olhar e falo pra vocês Certinho que eu coloco Então eu vou pegar a panela aqui Gente Fiquei muito triste Porque eu não achei o adaptador Para o meu fogão Trouxe ele de Portugal E esse coisa dele é muito grosso E nenhuma tomada liga Então eu não consegui ligar ele Pra usar ele hoje Mas ele vai ficar aqui de apoio Então vamos colocar os ingredientes Minha colinha tá aqui Vamos misturar o leite São 500ml De leite Eu vou pegar um copo Então eu vou colocar Um copo de leite Agora Coloquei dois copos de leite Vou colocar O leite condensado Uma colher de chá de recente Raspas de baunilha Na verdade Essa aqui tá mais pra café Então eu vou colocar Uma e meia Dessa de café E agora As raspas de laranja Como eu não tenho ralador Vou cortar Agora eu vou misturar tudo Vou misturar tudo E vou colocar no fogo Até ferver Agora que tá fervendo, deixei fervendo a mistura que a gente fez, eu vou fazer os ovos. Os ovos e enquanto os ovos estão lá já espumados e enquanto a nossa mistura com a leite espumada está fervendo, eu vou cortar os pães. Já tá tudo bem encaminhado, eu vou colocar o óleo na panela, tá? Já esquentando pra gente fritar os nossos pãezinhos. Agora eu vou passar os pães nessa mistura que a gente fez de leite, depois nos ovos e depois vamos fritar. E eu vou reservar o prato. A gente vai picar ela depois. E aí Se inscreva. Se inscreva. Amiga, eu chego e fecho o olho com medo. Vou abrir aqui. Olha, não ficou preta. Agora eu vou deixar esfriar e depois eu vou abrir a lata. Mostro pra vocês. Agora vamos começar a montar a nossa sobremesa. Acho que eu vou abrir o chocolate e vou derreter no microondas por 30 segundos. E aí, se não derreter ele todo, eu vou derreter na tela e derreter. Apesar de que o olho já tá bem molezinho, vai derreter rápido. Pronto, ó gente. 30 minutos, ou segundos. Olha como tá. Já derretido. E agora, vamos acrescentar o creme de leite. Olha. Enquanto isso, eu vou passar. Pego uma forma, porque é a única forma que eu tenho aqui em casa é essa de um chão. E aí eu vou colocar, untar ela com manteiga. A papel toalha tem que sujar a mão. Untar o fundo dela com manteiga. Agora eu vou colocar um pouco de rabanada. E um pouco de chocolate da ganache. Mais rabanada. É gente, eu acho que meu chocolate foi pouco mesmo. Então, olha, pra vocês, o chocolate ser o suficiente. É bom vocês colocarem 300 gramas de chocolate. Eu vou colocar aqui pra vocês, de baixo, com pimenta de doce de leite. Olha a cor que ficou. Aí, com o chocolate, foi pouco intercalar entre o chocolate e o doce de leite. Vou pôr na geladeira, olha que linda. Então, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou da receita, comenta aí embaixo o que vocês acharam. Se vocês fizerem, remarque. Marque a Liza Morgana. E deixa o seu gostei desse vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações dos vídeos. Então é isso. Grande beijo. Até o próximo vídeo. Puxa. E ativa o sininho pra receber as notificações dos vídeos.